Eu passei pelo raio-x, a primeira coisa que você faz, você vira do raio-x para a esquerda E aí você vai ver aqui a sala Centurion Card, tá vendo? Sala da América Express Do lado tem a sala da Etihad Airlines, né? Olha lá Agora aqui é 10h30 da manhã, chegamos aqui, era por volta das 8h da manhã O meu voo com a Delta estava marcada, para que vocês saibam JFK, que é o aeroporto aqui de Nova York, para São Paulo direto, cabine executiva Aí houve o problema com a neve, né? E aí fechou o aeroporto sábado e domingo, voltou segunda-feira, meu voo estava marcado de Nova York para Orlando Eu aceitei, cabine convencional, não tem problema, eu queria voltar para o Brasil Então de Nova York para Orlando, Orlando para São Paulo Cancelou, automático, tudo automático, cancelou automático, jogou para Atlanta Atlanta para São Paulo Cancelaram, estou aqui no voo, cancelaram, cancelaram do México Cancelaram Orlando de novo e agora eu estou aqui, voltaram para Orlando Então foram cancelados quatro vezes, né? E aí eu estou aqui em Nova York Aqui já é 10h30 da manhã, o Jean está tentando cancelar a dele Porque a dele não cancelou Cancelou uma vez só, a dele continuou E para que a gente vá junto, então ele está tentando cancelar a dele Ele está aqui na bagagem service, né? Aqui ó, bagagem service, está lá dentro Esperando E aí aconteceu, agora confirmaram meu voo para as 14h30 Cancelaram meu voo, agora colocaram eu para Miami Só para vocês terem ideia Agora meu voo está de Nova York para Miami 14h30 E eles queriam que eu pagasse uma tarifa Para poder remarcar meu voo Olha só para vocês terem ideia E se eu quisesse ir direto para o Brasil Eu teria que ir na quarta-feira Ou seja, eu senti assim que eles fazem isso Para a gente poder Lógico, houve todo um problema e tal Mas a gente fica preocupado assim Será que eles vão fazer isso com a gente Para poder ficar aqui e aumentar a economia deles, né? Porque, nossa, é um horror A gente fica pensando em várias coisas E aí o Jean está tentando pegar a mala dele Agora que cancelou o voo do Jean também Olha lá Para a gente poder ir embora Para o check-in para Miami, tá? Só para vocês terem ideia O que está acontecendo Então realmente a gente tem que vir para cá Quando vir para cá Em uma situação como essa De frio e neve E outros problemas e tal O ideal é que você tenha realmente Um backup preparado para isso Tá bom? E agora nós estamos indo Para fazer o check-in para Miami Miami Amélica Express Membership points Olha, gente Tem aqui, ó Welcome Cartãozinho Uma balinha Salão da Amélica Express Tá vendo? Member service Ok? Ok A área aqui Porém tem maior discussividade Tem um mordomo Tem um concierge Exclusive Que te acompanha Até a porta do avião Senão vou perder O Jean vai Ele vai aguentar Essa aula primeiro? Rapidinho Não, não, não Não dá tempo Eu estou perdendo Então tá, Jean Boa viagem Boa viagem Tchau, viu? Ó, gente Massagem É enorme essa lá Aqui o espaço Da McExpress O espaço onde o pessoal trabalha É, são coisas exclusivas, tá gente? É uma coisa assim Que a gente não tá acostumado a ver no Brasil, não Sala assim, não É uma sala bonita, viu? O espaço onde o pessoal trabalha Tem vários espaços Exclusivo de reuniões, né? Olha pra você Vamos ver lá Aqui tem o nosso voo Vai ser Pra Miami Depois de cancelar todos os voos, né? Olha lá, Miami Delta Então É uma sala chique, né? Podemos ver que é uma sala realmente chique O que eu quero é isso aqui, ó Café Então o cafezinho tem aqui Vamos ver a alimentação Legal Hello Olha, batata Arroz É, é uma sala boa É o Jean E adorar Ele acabou É, não tendo espaço, né? Pra poder comer aqui Porque o voo dele Já estava Ó Nossa Batatinha De lozinho, né? Pronto Então a sala se baseia Se é isso, né? O bar Eu vou pedir um café depois Lógico que eu vou almoçar Então a sala VIP, gente Da Centurion é isso O Jean perguntou Aqui tem um Um espaço Olha lá Que aqui a gente pode comer aqui na mesinha O Jean perguntou Se era um Espaço de massagem Sim Né? Aí, ó Espaço de massagem O Jean perguntou Então eu estou aqui na sala da America Express e já já eu vou na sala da Delta, para quem não sabe falar inglês, Man, vocês verem a palavra. Man é homem, tá? O homem é feminino, tá bom? Pronto, estou ensinando vocês a falar inglês. Aqui é uma cabine exclusiva, deve ser da Centura, né? Olha lá. Olha gente, eu pedi para ela uma Estela. Tem chope também, tá? Chope, drinks, aperitivos. Muito legal a sala, não conhecia não, a sala Centurion, tá? E aqui eu pude entrar com os cartões, tanto de metal de Platinum Car ou com cartão plástico, tá? Do de Platinum Car. E mais uma vez para vocês saberem, tá? Molhinho. Olha o guardanapo, a grossura que é isso aqui. Realmente no Brasil isso não tem não, né? Frutas. E aí eu peguei uma frutinha para levar, mas eu já vou na sala da Delta, então eu vou correr daqui, tá? Só para vocês saberem. E aí 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 E aí